O Rio em Foco está de volta com a presidente da BR Marinas, Gabriela Marins, para falar sobre o potencial e os desafios da indústria náutica no estado do Rio. Estávamos na cidade do Rio de Janeiro e agora vamos fazer uma pequena viagem para a Costa Verde. Em 2021, o Sebrae lançou a publicação Economia do Mar, mapeamento de oportunidades do polo do mar da Bahia da Ilha Grande. Nela são identificados o potencial e os desafios do setor de estaleiros e serviços náuticos dos municípios de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Itaguaí e Rio Claro. Quem explica para a gente é o gerente de grandes empreendimentos do Sebrae Rio, Renato Regazzi. Vamos ouvir. No caso da região da Costa Verde, a gente focou ali a náutica devido à tradição que a região tem em relação a esse setor. O maior número de registros de embarcações do país, de embarcações náuticas, acontece ali na Bahia da Ilha Grande. O forte, sim, é Paraty e Angra e Mangaratiba devido ao número de marinas que existem. Tem marinas particulares, tem as marinas ligadas à construção civil, aos condomínios. E tem também os ressources, os hotéis também, tem marinas. E não só devido a essa infraestrutura náutica que já existe na região, obviamente devem existir novas estruturas, no caso, públicas, que aí em estruturas públicas existem poucas. Isso seria um incentivo na região. As belezas que tem aí a Bahia da Ilha Grande é realmente um grande atrativo para o setor. Olhando a náutica, que eu vinculo ela ao turismo, uma série de projetos podem ser realizados para incentivar os pequenos estaleiros, os pequenos e médios estaleiros náuticos, de manutenção também, de embarcações náuticas. O SEBRAE vem trabalhando exatamente essa cadeia de fornecedores, desenvolvendo pequenas empresas locais que podem participar desse setor de alto valor agregado. A gente precisa realmente aproveitar a questão da nova mudança geopolítica mundial após a pandemia, após essa guerra que está tendo aí da Ucrânia com a Rússia. e rever nossas cadeias produtivas. A tendência é que as compras sejam locais, o comércio de vizinhança, a nacionalização de produtos. A partir do adensamento da cadeia produtiva, essa é a única saída que nós temos para fazer um grande desenvolvimento industrial, comercial de serviços no Rio de Janeiro. E olhando o setor da economia do mar, é adensar as cadeias produtivas que estejam ligadas a esse segmento. E olhando a náutica, quando você pega a estatística em relação à participação no PIB da economia do mar, o turismo é sempre enorme, o valor do turismo nessa economia, não só no Brasil, mas se você for na Europa, nos Estados Unidos, isso é marcante. A gente realmente aproveita muito pouco do potencial que temos aqui na nossa costa fluminense. A gente estava falando do potencial da possibilidade do Rio de Janeiro, de trabalhar melhor essa questão do turismo náutico, mas quando a gente olha a Costa Verde, o perfil é um pouco diferenciado, porque a gente tem muito turismo lá, veraneio, e um olhar mais de uso da água, como espaço de entretenimento. É possível transportar algumas dessas discussões que a gente está tendo aqui na cidade do Rio de Janeiro para a Costa Verde e vice-versa no mar? Eu vou te dizer que tudo começou na Costa Verde, até muito o contrário. Mas, ouvindo um pouco o Regásio falando, a Costa Verde tem uma capacidade de ser um polo náutico incrível. Só que, para que isso aconteça, a gente precisa de foco. É um foco no sentido de ter um treinamento adequado e criar um espaço especializado para cursos profissionalizantes, para isso que não existe. O Rio de Janeiro tem um problema de mão de obra especializada, sim, mas a gente tem essa capacidade e essa possibilidade de se tornar, sim, o polo. Tem a questão dos impostos, que tem essa lei andando aí para a questão do ICMS, para esses pequenos estaleiros terem o mesmo benefício que os outros estados dão. E aqui no Rio já existiu isso, e quando existiu isso vieram vários estaleiros. Quando esse benefício saiu, saíram todos os estaleiros e foram para os estados que davam esse benefício. Mas o benefício começou no Rio de Janeiro, porque o polo fomentador de náutica é o Rio de Janeiro. Então, eu entendo que é a hora da gente voltar para isso. Agora, voltar para isso também, dê forma consciente, porque, graças a Deus, o mundo mudou e mudou rápido, obrigatoriamente, que é essa forma consciente da gente olhar também esse lado de sustentabilidade. O incentivo a que a Gabriela se refere é a Lei nº 9.526, aprovada pela LERJ em 2021, que cria o regime diferenciado de tributação para o setor. Apesar de já estar em vigor, o governo do estado ainda não regulamentou a lei, o que impede que os empresários possam fazer uso do incentivo. A gente tem oito marinas, todas no estado do Rio. E 96% da energia dessas marinas é uma energia limpa, seja ela vinda pelo Mercado Livre, que é no caso da Glória, que a gente não pode ter aqueles painéis solares, e nas outras marinas são os painéis solares. Então, assim, a gente conseguir fazer um programa de replicação dessa questão e transferir também essa questão da responsabilidade para o pequeno empresário e também mostrar para o pequeno empresário esse treinamento que ele tem que dar e tentar buscar nesses órgãos facilidades nessas questões, nas questões de aprovações e tentar buscar nesses órgãos também facilidades para pegar a SESC, pegar a SENAC, o próprio trabalho do Renato, do SEBRAE, que é incrível, e começar a pontuar toda a parte, dos pequenos restaurantes, dos pequenos produtores, o trabalho. Tem um trabalho que a gente ajuda aqui, que é nosso parceiro, que é a Brigada Mirim da Ilha Grande, que faz um trabalho de maricultura incrível. Então, como é que a gente começa a ajudar de uma forma mais consciente, como é que a gente consegue ampliar um pouco mais esse conhecimento para os próprios usuários, quer dizer, é um trabalho, é infinito, realmente conversar sobre isso é infinito, sem falar do processo da água, que é o meu xodó, que 100% da água da Marina Verón vem do mar, água potável, que eu levo para a minha casa para beber. Então, isso, assim, ah, Gabi, que legal, é legal, mas é replicável. Por que a gente não coloca isso tudo na Ilha Grande? Por que a gente não coloca isso tudo nos outros municípios do Rio e a gente vira exemplo para o resto do mundo? É, quando você falou que o assunto é infinito, dá uma agonia aqui perceber que a gente está chegando no final, mas que a gente abriu aqui dois mundos que precisam ser trabalhados. Falando especificamente da cidade do Rio de Janeiro, que é a porta de entrada e do turismo, e principalmente a possibilidade de se criar uma plataforma de experiência também no mar para um turista que está buscando espaços abertos, e essa questão do contato com a natureza, e falamos na região da Costa Verde de todo o desafio que tem também num espaço que já existe isso mais estruturado, quer dizer, já existem mais potenciais sobre isso, a questão da estruturação e da capacitação. Em ambos você destacou muito a questão da capacitação, que a gente precisa também caminhar junto com o desenvolvimento dessas atividades, com a questão da formação de mão de obra e especialização dessa mão de obra, profissionalização dela, com a ajuda desses órgãos, das instituições que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro e que fazem um bom trabalho, um trabalho exemplar como o SEBRAE, o SENAC. Eu estou aqui tentando organizar essas informações e a nossa conversa, mas eu acho que muito porque dentro do espaço do Rio em Foco e do Fórum de Desenvolvimento a gente sempre fala das oportunidades do estado e pensando aí o que o legislativo estadual, já que a gente está na TV Alerj, pode fazer em prol do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. E aí você citou também a questão do incentivo fiscal, do ICMS, para poder beneficiar as pequenas estaleiras para a gente poder justamente fomentar o retorno deles ao Rio de Janeiro, que é base aí do desenvolvimento dessa galera que já está indo embora, que mal tratada que foi. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do incentivo. Ou, enfim, na sua visão, o que o legislativo também pode fazer para ajudar nessa discussão, enfim, a gente conseguir ter, de fato, a concretização de todo esse potencial que o Rio tem. O Rio acabou sofrendo muito com esses problemas políticos todos pontuais que a gente teve e os outros estados acabaram não tendo tanto. A gente acaba brincando que o Rio é o coração do Brasil, porque todo mundo só tem o olhar no Rio de Janeiro. Mas, dito isso, o Rio de Janeiro foi realmente o pioneiro nessa questão dessa redução da alíquota do ICMS e, por ser o pioneiro, ele conseguiu trazer coisas que ninguém tinha conseguido até então. Então, a Benetor, que é a segunda maior empresa fabricante de barcos da Europa, ela conseguiu, por causa disso, ela montou a planta dela na Marina Verón, naquela época. E depois, com a crise econômica, quando acabou essa isenção, ela foi embora e acabou que não voltou mais. mas são 72 empresas que tinham esse trabalho. E aí, algumas dessas empresas, isso foi muito importante, porque isso valorizou, era uma empresa estrangeira que começou a fabricar no Brasil e aí é muito bacana você ver que as empresas brasileiras começam a melhorar a sua qualidade. Hoje, você tem um barco brasileiro com uma qualidade tão boa quanto um barco estrangeiro. e isso, eu acredito que essa questão de ter trazido esse know-how das empresas lá de fora ajudou muito a gente ter corrido atrás e ter buscado essa qualidade. Mas, no caso do Rio, o que aconteceu foi que, quando se perdeu essa redução dessa alíquota, e aí os outros estados, Santa Catarina e São Paulo, copiaram a gente. E nós fomos os pioneiros. Então, o povo todo foi correndo para lá e não voltaram. Então, não faz o menor sentido o Rio de Janeiro, que é o local. Então, as pessoas fazem os barcos lá e voltam para cá, porque aqui é o local onde as pessoas usufruem do seu barco. E aí, aqui, a gente não consegue, porque a gente não tem essa... Além, acho que já está no processo, eu te confesso que não sei exatamente o que falta para que a gente volte a ter essa situação que os outros estados também têm. A única coisa que eu sei é que nós fomos os criadores dessa questão e a gente acabou perdendo muito porque o nosso know-how saiu daqui e foi para lá. E aí, os nossos empregos também se perderam, porque as pessoas ficaram aqui e lá, acabaram fazendo, criando vários empregos. Mas acho que a gente ainda está em tempo, porque no meio do caminho teve a pandemia que cresceu esse mercado. Então, ainda existe chance da gente recuperar essa questão se a gente conseguir aprovar essa lei de redução da alíquota do ICMS para esse tipo de produto. Gabriela, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente do Rio em Foco. Certamente, teremos outras pautas e outras agendas para o futuro para falar sobre esse tema e tomara que seja para dar boas notícias nessas discussões e evoluções dos debates sobre incentivo. E para você que acompanha a gente aqui no Rio em Foco, lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só procurar pelo nosso podcast das principais plataformas Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerja, Canal do Povo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.